Fala aí, como é que tá? Tudo em ordem? Belezinha? Nossa parte 4 de verbos. Vamos bem, ok? Já foram 30 verbos. Mas como sempre, vamos fazer aqui uma mini revisão. Eu vou somente falar as 30 palavras que eu expliquei nos vídeos anteriores e, como sempre, você vai ver a palavra e vai lembrar do contexto, ok? Se você lembrar de tudo, perfeito, ok? Continue com a parte 4. Se você não lembra de muitas, volte e revise o conteúdo, ok? Para que você possa realmente interiorizar todas as palavras que você vai estar vendo aqui no curso. Vamos lá. Farejar, abocanhar, enjoar, zombar, surtar, pichar, brochar, constranger, amarelar, dedurar, parte 1. Parte 2. Gabaritar, enturmar, teimar, cismar, espreguiçar, alongar, hesitar, cogitar, encucar, arrepiar, parte 2. Parte 3. Atolar, capotar, rebocar ou guinchar, peitar, debochar, arcar, bancar, beirar, entalar e borrar. E aí, lembra de todas? Eu imagino que muitas, ou talvez algumas, eu espero que você lembre de todas. Pelo menos aí 90% das palavras, ok? Se você não lembra das palavras, revise o conteúdo para a gente continuar com a parte 4. Vamos então começar com a parte 4. Lembre-se, anotações, repetição e participe nos comentários se você tiver alguma dúvida, ok? Fique até o final do vídeo para que você aprenda mais. Quem fica mais, aprende mais. Simples assim. Ok então, a gente tem um projeto que estava a todo vapor. Aquele projeto, todo mundo estava super envolvido com aquele projeto e de repente, por conta de algum problema, o projeto parou, ok? O projeto ficou encalhado. E encalhar é quando um barco fica preso, ok? Um barco ficou preso nas pedras, nos corais, ficou encalhado. Mas a gente usa também quando o projeto para. Está encalhado, está parado. Ou também, se você não consegue alguém para ter uma relação com alguém, amorosa e tal, já faz muito tempo, você está tentando e não consegue e você está encalhado. Ou você está encalhada. Tem uma prima que está encalhada já faz uns 3, 5 anos. Vai ficar para titia. Ficar para titia é uma expressão extra aqui para vocês de quando você não consegue outra pessoa. Quando tem uma mulher que não consegue um namorado, não consegue ter uma família, não consegue formar uma família. Então você fica para titia. O que leva a gente ao próximo verbo. Digamos que eu tenho uma prima que estava encalhada fazia muito tempo e ela começou a sair com um cara. E esse cara, eu encontrei essa minha prima com esse cara em um lugar que eles não sabiam que eu estava aí. Mas eu estava vendo só de longe, eu estava vendo só de longe. E eles começaram a se abraçar, que beijar, que não sei o quê. E começou muito... começou a sarrar, ok? Isso é sarrar. Começa a se esfregar ali e tal. E arrasta aqui, papapá. São as preliminares, ok? É o que acontece antes do sexo, ok? São as preliminares. Muita sarrada, ok? Sarrar antes de ter uma relação sexual. Então um extra aí para vocês, ok? Eu sempre vou trazer mais extras. Veja os vídeos até o final porque tem mais conteúdo. Claro que para quem gosta de dançar, tem alguns estilos de músicas que você pode dançar ali, mais de boa, tá? Mas tem outros que são mais apertadas, né? Aquela coisa ali mais encaixada, né? Tipo reggaeton ou funk também. Outros estilos de música que você pode sarrar muito. Você se esfrega muito com a outra pessoa, entendeu? Então isso é sarrar. Outra coisa também é quando você tem problema de vista e você não consegue ver bem. E quando você não consegue ver bem, você fica... Você está tentando enxergar, ok? Você está tentando enxergar algo. Quando você não enxerga bem, você vê assim, tipo borrado, ok? Então se você enxerga bem, perfeito. Você não precisa usar óculos, ok? Eu posso até falar, você tem que enxergar as oportunidades. Por quê? Qual é a diferença? Quando você vê as oportunidades, você somente está vendo. Porque aí você não consegue... Eu sei que está ali a oportunidade, mas eu não estou diferenciando, eu não estou vendo de forma nítida, entendeu? Eu estou vendo, mas eu não estou vendo de forma nítida. Quando você enxerga, você realmente está vendo e de forma clara, entendeu? Então você tem que enxergar as oportunidades. Você usa óculos, você usa óculos ou você enxerga bem? Tipo, eu não uso óculos, eu enxergo bem, acredito. Eu estou vendo aqui uma coisa lá longe. Fala assim, mescla de mani com passas. Então está relativamente longe. Detalhe, ok? Todas essas palavras do curso são palavras que eu já coloquei na internet, já perguntei a várias pessoas e muita gente, inclusive pessoas que têm um nível bom de português, não conhecem as palavras. E não é porque as palavras sejam, nossa, que ninguém usa essas palavras. Nãããã. São palavras super comuns em português, sendo que leva muito tempo para o estrangeiro aprender, a menos que tenha esses vídeos. Aí fica muito mais fácil, né? Então, digamos que alguém muito famoso tem um microfone, sempre canta com o mesmo microfone e essa pessoa morreu e deixa o microfone para ser leiloado, ok? Eles vão leiloar o microfone de tal cantor ou de tal cantora. E já está valendo 10 mil dólares o microfone. Não, aumentaram as ofertas, agora tem 40 mil dólares o microfone desse cantor. Então isso é um leilão, ok? Uma pessoa está leiloando algo. O verbo leiloar. Digamos que Milena está querendo fazer alguma coisa, ela está com os planos de fazer algo, ok? Ela está com o plano de fazer um projeto ali. O plano está bem feito, sendo que ela não está tão animada para fazer. Mas ela quer fazer, mas não está tão animada. Então eu converso com ela e falo algumas coisas para instigá-la. Instigar uma pessoa é você animar essa pessoa a fazer algo. Uma pessoa conversou comigo e eu fiquei muito instigado depois dessa conversa. Eu fiquei muito instigado, fiquei muito motivado para fazer algo, ok? Quando você está na instigação, fala muito assim na academia, quando você está treinando na academia, malhando, né? Você fala, nossa cara, eu estou numa instiga. Eu estou numa instigação impressionante. Todo dia eu estou acordando cedo, estou malhando, comendo bem, estou me sentindo super bem. Você está instigado, ok? Você está motivado para fazer algo. Agora digamos que Raul e Suzana estão envolvidos no projeto também, ok? E eles estão precisando que as pessoas se envolvam no projeto. Ou seja, eles estão muito instigados, estão muito motivados. Mas eles querem trazer mais pessoas. E essas pessoas têm que gerar engajamento. Você se engajar com algo é você... Parece engajar-se. Engajar? Não, não. Engaja. Você se engajar com alguma coisa é você se dedicar a algo. Porque você está engajado com aquilo, você está dedicado. Nossa, você está bem engajado com isso, né? Está bem aplicado com isso. Agora digamos que eu estava muito instigado para fazer algo. Eu estava muito engajado para fazer algo. E de repente eu sofri um acidente, machuquei a perna e eu desisti do projeto porque era algo envolvendo esportes. E eu já não podia estar participando porque minha perna estava doendo. Eu não conseguia caminhar direito, eu não conseguia correr. Porque eu estava o quê? Mancando. E mancando é quando eu estou assim. Caminhando, mancando. Ok? Eu estou manco. Eu estou manco. Mancando, ok? Verbo mancar. Outra palavrinha é quando você encontra uma pessoa que não está fazendo nada de engajamento, que não está instigado, não está motivado, não quer fazer nada, só quer vadiar. Então na verdade essa pessoa está fazendo alguma coisa, mas está fazendo algo que não produz nada. Deitada, assistindo televisão, eu não estou fazendo nada. Basicamente, né? Quando alguém está num estado assim, vagabundando, digamos, você fala que essa pessoa gosta de vadiar. O que você gosta de vadiar? Vadiar é não fazer nada, ok? Não fazer nada produtivo. Digamos que eu fui contratado por Julio, eu estava lá aplicado e de repente eu comecei a vadiar no trabalho. Eu não estava fazendo nada. E ele começou a chiar comigo. Ele começou a chiar comigo, começou a reclamar comigo. Isso no sentido da expressão. Dois significados. Chiar de você reclamar, ok? Mas chiar mesmo é isso aqui. O que é que está chiando aí? Tem alguma coisa chiando aqui, ó. Está algum vazamento de gás aí, alguma coisa? Então, dois significados. Chiar do barulho e chiar de reclamar. Cara, se você fizer isso aí, ele vai chiar com você. Ele vai reclamar com você. Outra coisa também, quando você está andando na rua e as pessoas estão entregando panfletos na rua, essa pessoa está panfletando, ok? Do verbo panfletar. Você já trabalhou panfletando? Eu já panfletei com aulas de português. Aqui na Colômbia, na universidade, eu chegava na porta da universidade e entregava os papéis. Aulas de português com Felipe Açúcar. Aprenda em três meses, não sei o quê e tal. Era engraçado demais, entendeu? Panfletar. Tinha muita gente que não... Não, não quero. Eu faço muito isso. Alguém oferecer alguma coisa... Não, não, não. Obrigado, obrigado, obrigado. Um montão de publicidade, coisa que você não está interessado. E você tem que se acostumar com a rejeição. Você entrega alguma coisa e a pessoa... Não, 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 não quero. Então, isso é panfletar. Obrigadão por ficar até o final. Tenho certeza que o seu nível de português vai aumentar muito, mas muito mesmo. Para terminar, a gente tem uma expressão que é quando você está acontecendo alguma coisa e você não me fala a verdade. Você... Não, não é isso, não. Você começa a me enrolar ali. Tipo, não, é que... Vou dar outra explicação, não sei o quê. Eu falo, cara, fala o seguinte... Atsin, digamos. Manda a real, manda a real. Então a Atsin fala para mim, eu vou mandar a real. Na verdade é que eu não estou gostando que você está fazendo isso e aquilo, não sei o quê. Quando você manda a real, é você dizer a verdade assim. Tipo, manda a real, manda a real, manda a real. Qual o problema? Mande a real, manda a real. Ok então, agora você vai saber quais são as frases que a gente tem aqui. Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. E a próxima... A gente fez até uma videoconferência sobre isso. Gratidão gera gratidão, ok? Gratidão gera gratidão. Para terminar aqui bem rápido, revisando. Encalhar, sarrar, enxergar, leiloar, instigar, engajar, mancar, vadiar, xiar, panfleitar. E a última... Manda a real, mande a real, manda a real. Quais foram as palavras que você aprendeu hoje? Participe nos comentários, ok? Quero ver participação, quero ver muita atividade, muito engajamento de vocês, ok? Muito compromisso para aprender. Quanto mais vocês participam, mais vocês aprendem, ok? Eu estou aqui para ajudar, ok? Então, a gente já viu a parte 1, 2, 3, 4 com essa. E a gente se vê na parte 5, ok? Valeu, tchau, tchau, fui!